Um dia para celebrar conquistas, o dia 8 de março é marcado na história como um dia de conquistas sociais, política e econômica das mulheres ao longo dos anos. A data foi adotada pela ONU e por diversos países. O primeiro dia da mulher foi celebrado em 1908, quando houve a manifestação de mais de 1.500 mulheres unidas pela igualdade. As manifestações aconteceram nos Estados Unidos e em parte da Europa. Diversos fatores contribuíram para que ocorresse o Dia Internacional da Mulher. Um desses foi o incêndio na fábrica de tecidos em Nova York, onde cerca de 130 tecelãs morreram carbonizadas. E a manifestação de mulheres russas durante a Primeira Guerra Mundial, movimento que ficou conhecido como Pão e Paz. A busca por direitos tem surtido efeito a cada dia e as mulheres vêm conquistando seus papéis sociais, políticos e econômicos. Ainda não se afirmam, 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 não se afirmam. Ainda não se afirmam, 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 não se afirmam. Amém.